Olá pessoal, nesse vídeo iremos falar sobre o Banco Digital IT, é isso mesmo, o Banco Digital aí do Banco Itaú, né? Onde você faz todas as suas transações de formas simples e rápidas, né? O Banco Digital IT é um banco onde você tem várias vantagens que eu vou te contar agora aqui nesse vídeo, tá bom? E vou te falar porque decidi estar abrindo a minha conta IT no Banco Itaú. Se gostar desse vídeo, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade, tá bom? Então, vem comigo! Bom pessoal, como vocês podem perceber, né? Já estou aqui no aplicativo do Banco IT, é um aplicativo bem top, tá? Super leve. E é o Banco Digital aí do Itaú, né? Onde você tem várias vantagens. Para abrir a conta foi muito fácil, em menos de 10 minutos aí, preencher todos os dados no aplicativo IT. Primeiramente, pessoal, o IT, o Banco Digital do Itaú, é uma carteira digital que te permite realizar diferentes serviços financeiros. Lançado no segundo semestre de 2019, você pode cadastrar seus cartões de crédito e fazer transferências e pagamentos aí de forma simples e rápida, ok? E as vantagens do IT do Banco Itaú são as seguintes, acesso ao cartão virtual para fazer compras online, usar apps de entrega e mobilidade e contratar serviços de assinatura. Não precisa comprovar renda ou faturamento. Recebimento dos valores caem até um dia útil na sua conta e não é cobrado nenhuma taxa de transferência para pessoas físicas. E também tem a ausência de mensalidade, né? Você não paga nenhum valor por mês, tá? Para ter essa conta, ok? E o seu dinheiro rende 100% do CDI. Bom, pessoal, decidi abrir essa conta aqui, né, do IT, por ser bem prática, né? Por ter vários benefícios aí gratuitos, né? Onde a gente pode fazer movimentações de TED, né? DOC, PIX e etc, tá? Você pode também estar investindo aí no CDB a partir de R$1, né? Bem legal isso. E a principal vantagem, pessoal, pela qual eu escolhi abrir minha conta aqui no IT, é pelo fato do atendimento ser bem prático aí, através do próprio chat do aplicativo, né? Você fala diretamente com a equipe de atendentes e tira todas as suas dúvidas, né? Bem diferente aí do banco físico, né? Do famoso banco tradicional, onde o atendimento é presencial, né? Você tem que se deslocar até a agência, tem que enfrentar fila, né? Muitas das vezes não dá certo, você tem que ir no outro dia. É aquele incômodo, né? Aquele desconforto aí para um cliente. Então, o IT traz essa vantagem, né? Tudo que você precisa resolver, você resolve através do aplicativo e também através do atendimento via chat, né? Que é bem legal, tá, galera? Bom, pessoal, eu logo em seguida, né, após eu ter aberto minha conta, eu pedi também o meu cartão IT, né? Aqui na segunda opção, vocês podem ver, ó. Cartão de crédito IT, né? Ele foi para análise, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Pedido do cartão de crédito IT está em análise. Você receberá uma resposta em até 6 dias úteis, né? Então, eu vou ficar aguardando aqui o retorno, tá? Dessa resposta. Creio que daqui a 6 dias, né, já irei obter uma resposta, né? Em relação à aprovação ou não do cartão, tá? Bom, pessoal, e esse foi o vídeo de hoje, um vídeozinho básico, né, bem prático aqui, para te mostrar essa super conta aí, né, do Banco Itaú, que foi lançado em 2019, tá? Se você gosta de ter praticidade e comodidade na hora de resolver seus assuntos financeiros, tá aqui um aplicativo que vai te deixar super à vontade. Aplicativo IT do Banco Itaú, tá bom? Te dá várias vantagens e você não precisa sair de casa para pegar feiras, ok? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu! Um forte abraço a todos e a gente se vê no nosso próximo vídeo.